Eu recebo muitas perguntas como essa. Tenho 53 anos e eu entrei na menopausa aos 40. Isso é normal? Essa resposta é sim. É mais comum do que você imagina. Entrar na menopausa antes dos 45 anos é o que chamamos de menopausa precoce antes dos 40 anos. Então mulheres que passam por isso, elas se consideram como uma menopausa precoce. E eu sei que no momento pode trazer muitas dúvidas, um sentimento confuso e até aquele medo de perder o controle sobre o corpo. Mas eu vou te contar uma coisa. Você não está sozinha e eu sei e eu posso te ajudar como ajudo muitas mulheres que passaram por essa transição de forma mais leve, equilibrando o corpo e a mente. Nós mulheres somos mestres em adaptar e superar desafios. E sim, é possível tomar o controle sobre a sua saúde, mesmo que na menopausa tenha chegado mais cedo do que esperado. Com as mudanças certas na alimentação, uma alimentação estratégica e anti-inflamatória, o cuidado com os hormônios e um estilo de vida que respeite suas necessidades. Você pode reconquistar a sua energia, mais disposição e seu bem-estar. Então seu corpo pode funcionar a seu favor e seu metabolismo também. Então não se preocupe, a menopausa chegou mais cedo. E o que é importante é como você cuida de você mesma a partir de agora. Mesmo juntas nessa situação que pode ser você numa fase plena e saudável. Então vamos juntas nessa fase e conquistar uma jornada plena. Me conta aqui nos comentários quando você entrou na menopausa. E o que você tem feito para cuidar de você. Fica aqui, arroba Ana Paula Santos Nutri, para que você possa aprender aí a como desinflamar o seu corpo e a fazer uma modulação hormonal natural, para que você se sinta aí plena, saudável e um bem-estar completo na menopausa.